O sombreamento, a gente vai passar aqui o pincel, como a gente fez na aula passada. Lembrando que se você está com dificuldade, não está conseguindo fazer sozinho, tem o meu curso de desenho realista fácil. Está aqui o link na descrição. Você pode me mandar mensagem que eu estou ali pronto para te atender. Então suporte comigo aí, a mentoria. Estamos juntos? Vamos que vamos. Olha só, o pincelzinho, todas as partes que eu já sombreei, como eu adiantei aí nas outras aulas, eu vou apenas passar o pincel aonde eu quero que esse escuro fica fixo. Igual eu fiz esse aqui. E aqui com o pé gênico, eu dobro ele assim, para ficar vivou. Primeiro nas partes mais claras aqui, o encontro, o escuro com o claro, quebro o encontro, já para criar o degradêzinho aqui, fica bonitinho. E aí eu quero destacar alguns pontos. Você pode vir com a borrachinha, eu gosto muito de fazer isso. A borrachinha. Botãozinho limpo novamente. As aias, eu quero que fique mais liso ainda. De repente você não ficou tão lisinho ou você quer, pega um bombrilzinho limpo. Olha, bombril de novo. Mil e uma, mil e duas utilidades agora. Faço um bombrilzinho de leve. Pronto. Não que seja obrigado. Está vendo? Tem gente que gosta muito lisinho. Cara, é isso aí. A pele, é isso daí. Não tem segredo. Depois você vem com capricho, com o lápis bem apontadinho, e vai escurecendo, corrigindo essas partes mais escuras. Está aqui na bolinha do nariz. Olha. Você vem aqui, olha. A boca do mesmo jeito, cara. Tem uns risquinhos já feitos aqui. O que eu vou fazer? Nas beiradas desses riscos, em cada lateral desse risco, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o degradêzinho, olha. Simulando. Escuro. Na beiradinha dos riscos, no começo do risco, está clareando da mesma forma. Escuro. Não sei se dá para ver aqui na câmera. Não sei se dá para ver. Está aqui. Está um risco aqui, né? Está um risco. Veio aí. Do lado do risco, tem uma nuvem. Para cá. Para cá. Para cá é menos. Para cá é mais. Está aqui. Clareou o placal. Riscou. Clareou. Passa de leve. Clareou. Você vai fazer mancha, cara. Vai simular as manchas. Ah, não sei se não ficou exatamente igual. Não tem problema. A boca você lambeu os lábios aí, já era, filho. Já mudou. Mudou de posição, é luz, sombra. Mudou de posição, já foi a luz, já mudou. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto